Oi gente, eu sou a Sam Peixoto e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um post prontinho pra você postar no Instagram. Quando você abre o Canva, tem essa opção aqui ó, que você pode escolher direto né, pra postar no Instagram. E aqui embaixo também, tem dois jeitos que você pode entrar nesse caminho aqui pra criar o seu post. Eu vou entrar nesse aqui de cima. Quando você entra aqui, tem várias opções de posts que estão semi prontos e você pode fazer a sua edição. Dependendo do seu nicho que você for criar, você escolhe aqui, tá? Eu vou escolher um aqui pra gente fazer rapidinho aqui o post. Vou pegar um que seja um texto. Então, esse daqui ó, tem uma foto já. Você pode substituir as fotos, você pode retirar a foto, você pode editar. E aí a gente vai fazer isso aqui, tá? Aqui tem um textozinho, eu vou clicar nele aqui e vou editar ele pra cá. Porque ele tá um pouco abaixo né. A gente faz o seguinte, quando você quer editar, você clica duas vezes e tem como fazer a edição do que tá escrito. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Best Friends. E aí eu vou ter que diminuir o tamanho da letra, né. Clico aqui, arrastou. Ficou bem pequenininho aqui. Aí eu vou colocar assim. E aí, clicou no Done, terminou. A foto que tá aqui, você pode editar, vir aqui em imagens. Ou pode pegar do seu Camera Raw. O meu tá cheio de coisa de games aqui. Vamos pegar aqui, Best Friends. Geralmente, você acha mais coisa se fizer a busca com as palavras-chave em inglês, tá gente? Por isso que eu digito em inglês. E aí vai carregar. Vou pegar essa foto aqui, ó. Por exemplo. E aí ela já ficou aqui, ó. Do jeito que encaixa no círculo, né. Como a foto que eu escolhi aqui tinha, tem uma coroinha. Essa aqui, ó. Quando ela tem essa coroinha, que ela não é gratuito pra você usar. E você precisa de achar fotos que tem escrito assim, ó. Tipo aqui, ó. Free. Vou clicar nessa. E aí... Ela já entrou aqui. Deixa eu apagar ela. Eu vou tentar encaixar no círculo. A... A que eu achei lá. Aqui, ó. Aí ela já ficou aqui no círculo, entendeu? Você pode editar também, por exemplo, esse fundo. Pode mudar a cor das manchinhas que tem lá. Vamos pegar aqui uma outra cor. Pra... Se você não achar a sua cor aqui nessa... Nessa tabelinha, você pode clicar aqui, ó. No cantinho escolhe. Aí, eu clico em Done. A outra cor aqui, eu vou pegar... Um tom alaranjado. Pera. Aqui a gente não tá fazendo, né? Isso tudo de edição de foto. Então, eu tô pegando qualquer cor mesmo. Vou pegar a roxinha aqui. Não ficou muito bom, né? Mas... Só pra vocês entenderem como que faz a edição. Vou voltar aqui e pegar o azul. E aí ficou bem diferente. E aí, pra salvar a foto, você clica, né? No Done, que apareceu aqui no cantinho. E clica em Baixar, que ela vai ficar na sua galeria. É bem simples como você pode fazer a edição. Se você quer fazer... Adicionar mais fotos, é aquele processo, né? Clica aqui no Mais e vem aqui, ó. Pra adicionar texto. Em Números, você clica pra adicionar imagem. Pode adicionar até vídeo, né? Ilustrações, formas. Aqui tem até Sticker. Vamos ver o que que tem de Sticker aqui. Ó. Vou pegar esse Love. Vou colocar ele aqui. Pera aí. Deixa eu diminuir o tamanho dele pra poder arrastar aqui. E vou apagar o meu Best Friends com um monte de S. Deixar só... Vou deletar tudo. E aí deixar só o Love aqui. Aí clicou, arrastou. Clica no cantinho pra aumentar o tamanho. Aí o desenho já ficou... Aqui em movimento, né? A imagem. Então, quando você for salvar, vai ficar em movimento. Aí aqui também tem a opção de colocar logos, né? Templates. Mas é isso. Esse aqui foi o tutorial. Bem basicão mesmo, né? De como você... Cria postos para o seu Instagram. Lembrando que pra salvar, é só clicar aqui que ela vai ficar salva aí na sua galeria. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber notificação de quando eu mandar mais um vídeo aqui sobre o Canva. Até a próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri